Fala pessoal, o Gêmeo Evandro aqui, nesse vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como que foi o torneio que eu participei recentemente, que foi o Niterói Tias Open e também analisar uma das partidas do torneio, eu separei aqui uma das partidas, foi a partida da última rodada que eu joguei contra a Mestre Fid Juliana Teral que foi uma partida bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender também com ela, beleza? Bom, primeiro sobre o torneio, o Niterói Tias Open aconteceu do dia 1 até o dia 7 de setembro, torneio bem forte, tinha vários grandes mestres jogando torneio muito bem organizado também, inclusive dá parabéns pra toda a organização, acredito que é um dos melhores torneios do Brasil eu já tinha gostado bastante da primeira edição que eu joguei em 2019, também gostei bastante dessa e é provável que eu jogue os próximos também sobre o meu torneio, eu fiz o total de 7 pontos em 9 partidas, então eu ganhei 5 e empatei 4, foi um torneio regular algumas partidas deixei escapar ali, umas duas partidas que eu empatei que estavam em posições muito ganhas ali, acabei deixando escapar no apuro de tempo, alguns erros de cálculo também, inclusive eu vou até mostrar, de repente eu até analiso algumas dessas partidas aqui deixem nos comentários se vocês querem ver também, mas é uma das coisas que tem que corrigir aí para os próximos torneios mas tirando essas, acho que umas duas partidas ali que eu empatei que era para ganhar, o restante do torneio foi um torneio regular ali no final então ficaram, o campeão foi o grande mestre Neuros Delgado com 7 e meio, 7 e meio em 10, então ele ficou meio ponto na frente e depois veio um grupo ali de 7 jogadores com 7 pontos, que é o grupo que eu estava acabei tendo o pior critério de desempate, dessa vez o critério não brilhou ali mas foi legal, foi legal para que vai pegando mais ritmo e corrigi os erros já para o próximo torneio que é o Manaus Chess Open, que vai acontecer em outubro bom, mas no geral foi assim a minha atuação, depois de repente eu gravo outros vídeos aqui mostrando as outras partidas, contando um pouco mais do torneio e vamos agora para a partida contra a Juliana, que a gente jogou na última rodada as últimas rodadas do torneio são sempre muito importantes e como eu já tinha deixado escapar duas partidas, estava bem ganho, acabei empatando elas essa aqui eu tinha que caprichar um pouco mais para não cometer os mesmos erros ali e vamos lá, eu estava de brancas contra a Juliana, eu joguei com E4 eu ainda não tive tempo de analisar essa partida com profundidade então basicamente eu vou mostrar aqui para vocês tudo o que eu pensei durante a partida então, na preparação da partida, eu estava esperando que a Juliana fosse jogar com C5 geralmente ela joga as posições da Siciliana Palsin, que é essa Siciliana com E6 e A6 mas aqui ela já me surpreendeu no lance 1, jogando com E5 ela até tinha jogado algumas partidas com E5, mas bem menos do que as posições da Siciliana eu joguei então com o cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, levando para as posições da Rui Lopes nesse mesmo torneio eu tinha jogado até uma italiana contra o Lucas mas eu resolvi voltar para a minha variante principal que é a Rui Lopes, no geral eu jogo sempre a... na maioria das vezes eu jogo a Rui Lopes e daí a Juliana fez A6 que é um dos lances mais jogados perguntando o que eu vou fazer com o bispo se eu vou entrar na variante das trocas ou se eu vou jogar bispo A4 eu joguei bispo A4 veio o cavalo F6 e agora Roque bom, até aqui tudo normal é possível tomar em E4 leva para a variante aberta da Rui Lopes tem bastante partidas nessa variante seria uma opção mas é que ela jogou de um jeito bem clássico com bispo E7 ela segue desenvolvendo e aqui um primeiro momento assim importante na abertura que o lance principal o lance mais jogado é o torre 1 defendendo o peão de E4 mas hoje em dia jogam bastante também o lance D3 no geral eu jogo com torre 1 mas como eu não sabia exatamente qual variante ela ia jogar porque depois de torre 1 tem muitas opções aqui então eu poderia entrar em alguma variante de repente ela está muito bem preparada ou algo nesse sentido então eu preferi jogar com D3 porque o D3 eu acabo limitando um pouco das opções das pretas então no geral eu evito variantes como por exemplo o Gambito Marshall depois de B5, Bispo B3 Roque, C3 e agora D5 e o Gambito Marshall ele é uma variante muito interessante acho que é uma das melhores opções das pretas contra a Rui Lopes e é uma variante muito teórica então é um pouco complicado de entrar nessas variantes se você não está ali muito bem preparado então eu preferi jogar com D3 então ela vê a D3 eu defendo o pinhão de E4 eu estou ameaçando o Bispo por C6 e ganhar o pinhão de E5 ela faz então B5 para não ter Bispo C6 Bispo B3 D6 agora ela ameaçou o Cavalo A5 para pegar o par de Bispos e A3 é um lance que o pessoal da Elite joga bastante é um lance bem interessante esse A4 também é uma opção mas eu preferi jogar com C3 levando para aquele centro clássico da Rui Lopes é um centro que acontece bastante na Italiana inclusive nos vídeos aqui dos desafios eu já expliquei bastante sobre esse centro nas posições de Italiana de C3, D3 e E4 porque o branco ele fica com um centro muito sólido e muitas vezes é possível pensar em atacar nas alas na ala da dama ou então na ala do rei não precisa se preocupar tanto com os contra-ataques no centro como D5 então eu joguei com C3 dou uma casa para o Bispo então no caso de Cavalo A5 eu tenho sempre Bispo C2 segui o Roque e agora eu faço Torre I Torre I é um lance natural de desenvolvimento eu estou de olho já no possível D5 que é sempre D5 o pinhão de E fica no ar e tem as manobras típicas aqui da Rui Lopes jogar Cavalo D2, Cavalo F1 e passar esse Cavalo para G3 ou para E3 então ela fez Cavalo A5 Bispo C2 e agora C5 é um lance que ganha mais espaço aqui no centro lutando pela casa D4 agora não é tão fácil de fazer o D4 segui o Cavalo de BD2 e agora a Juliana faz aqui Torre E8 qual que é a ideia aqui? com Torre E8 é um lance que eu acho que faz total sentido ela está querendo puxar o Bispo para F8 e a Torre vai defender o pinhão de E5 e com esse pinhão de E5 bem defendido é possível pensar em fazer D5 por exemplo, eu joguei Cavalo F1 nesse momento a Juliana fez um lance que eu considero impreciso que ela fez Bispo F8 mas aqui no caso de H6 eu acho que é o mais preciso da posição para evitar as ideias de Bispo G5 eu poderia seguir com Cavalo G3 Bispo F8 e por exemplo, H3 para poder jogar D4 sem levar um Bispo G4 Cavalo C6 e agora aqui o Branco vai jogar com D4 essa é uma posição que eu já joguei algumas vezes até mas se eu faço um lance um pouco passivo digamos um Cavalo H2 para jogar com Dama F3 por exemplo as pretas já estão prontas agora para contra-atacar no centro com D5 então esse é o plano das pretas o preto ele quer chegar com D5 em boas condições em algum momento e aí esse plano de Torre E8 H6 Bispo F8 voltar o Cavalo para C6 ele faz bastante sentido por isso que eu jogaria com D4 para não permitir o D5 tão fácil assim das pretas mas aí ela fez aqui Bispo F8 e esse lance aqui ele é impreciso porque agora eu posso jogar Bispo G5 cravando o Cavalo de F6 e não vai ser nada fácil de fazer D5 e se ela tiver que jogar com Bispo E7 então tudo bem já perdeu um tempo inteiro indo e voltando com o Bispo tanto que eu acho que Bispo E7 talvez seja até o lance aqui da posição além disso dá para observar aqui um ponto importante da posição é que a casa D5 é uma casa fraca essa casa não pode mais ser defendida por peões então quando eu jogo Bispo G5 cravando o Cavalo de F6 eu tenho ideia de jogar com o Cavalo E3 e levar o Cavalo lá para D5 muitas vezes eu vou até trocar o Bispo pelo Cavalo e ficar com aquele Cavalo Monstro lá em D5 então esse que é o meu plano nessa posição que ela permitiu fazendo o Bispo F8 bom, então H6 então por isso que é legal quando for jogar uma abertura e ir entendendo lance a lance quais são os planos o que você tem que fazer na posição porque aí tem uns detalhezinhos que você vai pegando porque H6 às vezes pode parecer inútil mas acaba sendo um lance bem importante da posição aí ela faz H6 agora Bispo H4 Cavalo C6 faz sentido voltar o Cavalo o Cavalo estava no canto para preparar o D5 só que agora tem que se preocupar sempre com esse problema da cravada e aqui eu faço um lance que é típico da Rui Lopes que é um lance A4 eu estou tentando criar algumas debilidades na ala da Dama e aqui eu estava esperando torre B8 porque depois já B5 a B5 tudo bem eu ganhei a coluna A então já é um ponto positivo aqui já é mais uma vantagem que agora eu posso continuar com o plano de Cavalo E3 Bispo B3 Cavalo D5 e a qualquer momento minha torre pode invadir pela coluna A mas eu achava que essa era ainda a melhor opção porque depois de B4 o problema é que surge mais uma casa fraca aqui que é a casa C4 agora ela tem que se preocupar com essas duas casas D5 e C4 Rui Lopes é isso Rui Lopes é um jogo posicional é um jogo mais lento a gente vai ir lutando por algumas casas tentando melhorar a posição para só lá na frente ter algo mais direto então se de repente você quer jogar uma Rui Lopes é esse o tipo de jogo que geralmente vai surgir então ela jogou esse B4 e agora eu faço Cavalo E3 que eu acho que é um lance bem natural de fazer é porque o Cavalo agora está bem melhor em E3 ele controla as casas fracas D5 e C4 uma dúvida que eu fiquei durante a partida é se eu deveria tomar em F6 primeiro e depois jogar Cavalo E3 então essa era uma era uma questão que não era tão simples assim porque o detalhe é que eu queria manter um pouco mais a tensão jogando Cavalo E3 direto mas eu acabo dando opções a mais para ela quando eu jogo Cavalo E3 por exemplo ela pode jogar Bispo E7 agora quando tomar em F6 pode tomar de Bispo e aqui com Bispo F6 não é F6 direto a Dama não fica assim tão bem colocada em F6 então talvez seja um pouco mais preciso jogar assim Bispo F6 direto mas eu quis manter um pouquinho mais a tensão fazendo Cavalo E3 então eu segui o Bispo E7 que eu acho que faz total sentido e agora eu volto meu Bispo para o jogo o Bispo de C2 que não estava jogando agora ele volta para essa diagonal onde ele controla as casas fracas C4 D5 além de já pressionar F7 então o Bispo fica muito bem colocado nessa diagonal e segue a luta por essas casas em algum momento eu vou tomar em F6 e controlar D5 por exemplo aqui depois de Bispo B3 uma ameaça é Bispo F6 Bispo F6 e Bispo D5 e aqui o branco tem uma vantagem posicional aí a Juliana fez Torre B8 que tem a ideia já de tirar a Torre de um possível ataque com Bispo D5 uma possível cravada faz sentido para abrir a coluna B também tem alguns temas no Bispo de B3 então é um lance que faz bastante sentido e agora eu faço Cavalo de F eu trago o Cavalo para D2 porque a minha ideia é colocar em algum momento um Cavalo em D5 e um Cavalo em C4 se eu consigo fazer isso os Cavalos vão dominar o tabuleiro teve até uma partida recente foi uma partida do do Calcim contra o Tari eu acho que foi num Tata Steel talvez eu não lembro exatamente qual torneio que foi mas eu tinha muito essa partida em mente porque era uma partida que em algum momento o Calcim trocou todas as peças e sobrou um Cavalo em D5 contra um Bispo mau em F6 ou em E7 então muitas vezes eu estava pensando nesse tipo de posição eu consegui fazer algumas trocas e chegar num Cavalo em D5 contra um Bispo ou um Cavalo em C4 também poderia ser então isso é só para você ter ideia do que eu estava pensando a referência que eu tinha porque eu tinha essa referência dessa estrutura de pioense porque o Tari também jogou um B4 em algum momento deu essas casas é um massacre posicional do Calcim mas aí a Juliana jogou Cavalo A5 e aí aqui a princípio quando eu joguei Cavalo D2 eu estava pensando em tomar em F6 Bispo F6 e Bispo D5 que a minha ideia agora é trazer o Cavalo para C4 trocar esses Cavalos e olha de repente vai surgir naquela posição que eu falei por exemplo Bispo E6 digamos que eu jogue um Cavalo C4 Cavalo Por aqui tomar de Bispo para controlar D5 ainda e claro tomar ela está me ajudando mas se ela toma eu cheguei naquela posição de Cavalo Bom contra Bispo Mal e aqui o Branco tem uma vantagem era esse tipo de posição que eu estava buscando só que quando chegou na posição e eu estava analisando de novo tomar em F6 e Bispo D5 eu comecei a ver o lance Bispo G5 porque aí ela quer trocar o Bispo por um Cavalo já e aí essa posição eu estava achando muito pouco Bispo toma Cavalo toma o Branco ainda tem uma leve vantagem mas eu achava pouco eu queria manter um pouquinho mais a tensão que eu achava que dava para atinar um pouco mais mas talvez eu deveria ter entrado nessa posição porque depois de Cavalo A5 eu joguei Bispo A2 ela faz Bispo P6 e agora eu faço Cavalo C4 só que nessa ordem eu dou a opção dela jogar B3 e eu acho que ela deveria ter feito B3 aqui que B3 é um lance que não é tão simples de fazer porque muitas vezes o peão pode ficar ali em defeso por exemplo uma variante que eu vi era jogando com B3 Bispo B1 e daí por exemplo Dama C7 Bispo F6 Bispo F6 e agora Torre A3 e não é fácil de defender o peão de B3 porque eu estou ameaçando jogar com Cavalo por A5 Dama A5 Cavalo C4 e depois está caindo B3 mas mesmo uma posição como essa eu não achava tão claro assim porque ela está jogando com D5 já ainda que caia o peão eu acho que o preto pode ficar ativo o Bispo está muito mal também então não era uma decisão fácil de fazer o B3 mas eu acho que mas eu acho que deveria ser feito aqui porque a Juliana fez Cavalo C6 e aí aqui eu acho que ela começa a ficar com alguns problemas graves assim na posição porque eu tenho um lance bem legal agora que é A5 e aí depois de A5 eu fixo mais uma debilidade que é o peão de A6 esse peão está bem fraco agora e eu tenho ideias de Bispo B3 e Bispo A4 que aí eu já vou incomodar o Cavalo de C6 tem esse problema com a torre de E8 também melhora o meu Bispo tem posições que eu vou ter Cavalo B6 para manobrar o Cavalo para D5 e o detalhe é que não pode tomar em A5 porque troca troca e sobra um descoberto com o Bispo por E6 eu tomo o Bispo e ainda estou ameaçando a Dama então esse que é um detalhe então aqui minha vantagem posicional ela vai aumentando aumentando e aquilo que eu falei é o negócio da Rui Lopes é o jogo da Rui Lopes a gente vai melhorando a posição melhorando melhorando até chegar um momento que a posição é tão boa que aí é possível transformar num ataque é possível ter temas táticos já e é basicamente isso que vai acontecer aqui aí ela fez Torre B5 e aqui ela furou um detalhe porque ela achou que Torre B5 estava ganhando um peão porque ameaçou o Cavalo por A5 e aí se tomar ela vai tomar de Torre só que aqui eu tenho o Bispo B3 e aí não pode tomar em A5 agora que tem Bispo A4 ganhando uma qualidade então ela furou esse detalhe tático aqui da posição e aí Torre B5 interroga porque depois de Bispo B3 agora ameaça e Bispo A4 e simplesmente vai ter que voltar a Torre e aí ela começou a fazer várias concessões aqui porque porque agora ficou complicado não dá pra fazer um lance normal assim tipo um Dama C7 senão já vem Bispo A4 Torre B7 aí eu tô tomando em F6 Bispo F6 Cavalo D5 e aqui ela tá quase perdida já na verdade acho que tá perdida ali mesmo então aqui depois de Bispo B3 pra não ter as ideias de Bispo toma F6 ela faz G5 só que aí enfraquece mais a posição agora a casa é F5 que tá fraca e o G5 também enfraquece o Roque agora o Roque tá bem exposto o Rei tá muito aberto aí eu puxei o Bispo pra B3 Dama C7 Bispo A4 Torre B7 e aqui eu fiquei em dúvida entre dois lances Cavalo B6 com a ideia de Cavalo D5 e o lance Dama F3 o Cavalo B6 é... como que foi aqui? Ah sim Cavalo B6 eu lembro que eu tinha calculado Cavalo por A5 porque agora se Bispo por E8 Dama por B6 e aí Bispo A4 eu ganhei uma qualidade mas eu achava que ela ainda poderia ter algumas chances de contra-jogo aqui depois de tomar em C3 tomar em C3 Cavalo B3 se bem que aqui Cavalo B3 eu já tenho Torre B1 né? É... talvez pudesse entrar nisso talvez fosse até... fosse até mais direto né? mas por exemplo Dama B2 talvez é... eu achava que de repente eu poderia dar algumas chances de contra-jogo aqui pra ela mas olhando agora parece que é... que não é tão simples criar contra-jogo né? Mas essa era uma opção Cavalo B6 é... e a outra opção Dama F3 que... esse eu conservo uma vantagem muito grande também e... e criou muitas ameaças né? como Cavalo D5 Cavalo F5 também que agora eu vou combinar o ataque na ala da dama explorar as debilidades na ala da dama e as debilidades na ala do rei também então ela jogou aqui Torre de EB8 e eu faço Cavalo F5 um outro lance era Cavalo D5 também mas... depois de Cavalo toma Peão toma G4 Dama E2 Bispo toma Dama G4 Re H8 assim... eu sei que o branco tá com... tá bem melhor nessa posição mas eu fiquei em dúvida qual posição que eu tinha mais vantagem se era nessa posição aqui ou se era na posição que entrei é... e no final das contas eu preferia jogar outra posição mas aqui por exemplo depois de um lance como um F4 eu acho que tá... tá bem difícil de... de fazer lances de... de pretas é... é que na hora assim... analisando lá atrás eu não tava vendo claro... é... como que eu ia trazer mais peças pra lá do rei mas F4 parece bem chato aqui né... é... o que eu joguei ali é sólido né... Cavalo F5 mantém todas as... as vantagens aqui da posição e ela acaba sendo obrigada a tomar em F5 Dama F5 e agora eu tô jogando H4 tem as ideias de Cavalo E3 também pra passar o Cavalo pra D5 ou pra F5 é... posicionalmente a posição é inferno jogar de... de pretas né... daí veio BC3 BC3 e agora ela ganha aqui o peão de A5 mas essa é uma variante que eu tinha calculado já quando eu joguei ali o Dama F3 porque... é tudo mais ou menos forçado né... é... aqui depois de Cavalo F5 na verdade né... eu tinha calculado porque toma toma B toma toma Cavalo A5 e aí o detalhe aqui é que Cavalo A5 Dama A5 H4 e agora eu tô ameaçando o descoberto tô ameaçando tomar em G5 ah... um detalhe aqui né... se dá o descoberto direto Bispo C6 aqui ela tinha um truque né... se você quiser até parar pra pensar aí qual que é o truque que o... o preto tem aqui porque esse parece ser o melhor lance né... você dá o descoberto já ganha qualidade só que aqui ela tem Dama por A1 porque aí torre por A1 torre B1 cheque torre tome torre B1 mate né... dá um gaveta aqui no final das contas então... xadrez sempre tem que tomar cuidado por mais que você tá ganho assim na posição sempre tem recurso né... que é basicamente o que aconteceu nas outras duas partidas que eu... que eu deixei escapar que tava muito ganho é... mas se você relaxa um momento é... sempre tem... tem algo né... é... então aqui cavalar 5 toma toma eu jogo esse H4 primeiro pra não ter os temas de mate na... na primeira fileira né... aqui tinha um lance legal que eu acabei vendo depois que eu acho que já matava já a partida que era bispo B3 porque aí dá um descoberto e se agora toma em C3 tem Dama G6 cheque né... esse aqui eu acabei furando que eu tinha visto antes o H4 quando chegou na posição eu já fiz H4 mas depois que eu fui analisar com a com a Juliana eu tava vendo a posição acabei é... acabei vendo essa ideia aqui do do Bispo B3 que... que já era mais direto né... que já tem o Dama G6 aí já tem um ataque ganhador mas aí eu fiz H4 tomou HG5 aqui eu achava melhor tomar em G5 por mais que o rei tá aberto o ataque das brancas é forte aqui eu achava que era melhor a possibilidade do preto criar resistência mas aí ela jogou com o Cavalo H7 eu tomo em H6 é que a ideia dela era poder de repente jogar um Dama D2 Dama H6 combinado com o Bispo F8 e ainda a Dama conseguir ajudar na defesa mas acaba sendo lento isso porque agora eu tenho Bispo C6 2 C7 e Bispo D5 e daí já tem algumas ameaças bem diretas aqui né ameaça aí Dama F7 ameaça aí Dama G6 mate né Dama G6 Dama G7 mate então ela faz aqui Bispo F8 caramba de repente meu Chess Base travou aqui vamos ver se se ele vai voltar esse é um momento momento crítico aqui da momento crítico aqui da nossa análise que de repente o Chess Base ele tá completamente travado e eu não consigo passar os lances aqui mas ele voltou ele voltou então vamos conseguir terminar a nossa análise aqui a Juliana fez Bispo F8 eu acho que esse foi o momento mais crítico do vídeo aqui né a gente podia perder o vídeo de hoje mas aí ela fez Bispo F8 então e agora eu tenho Dama G6 cheque Rei H8 e Bispo por F7 bom e aqui tá bem perdido mesmo o preto né tô ameaçando Dama G8 mate é único pra não tomar mate não perder esse material Dama G5 só que aí torre por A6 Dama G6 Bispo G6 eu tô com dois peões a mais não tá podendo tomar em H6 porque tá caindo D6 aí já cai em E5 também cai todos os peões aqui tá realmente bem perdido né ela jogou ainda um Torre B3 eu faço Torre A8 ameaçando o Bispo toma H7 Torre por F8 ganhando material aí veio o Rei G8 Torre E3 e aí depois de Torre E3 ela abandonou porque eu tô jogando Torre F3 e aí vai cair mais uma peça forçado aqui né então essa foi uma partida importante partida da última rodada né contra uma jogadora bem forte que é a Juliana espero que você tenha curtido tenha aprendido com essa partida acho que tem momentos bem instrutivos aqui pra entender um pouco mais sobre a Rui Lopes essa questão do jogo posicional também no fim acho que é uma partida que acaba sendo bem interessante nesse sentido também e se você achou interessante aí de repente quer ver mais análises das minhas partidas ver o que eu pensei nas outras partidas do torneio também deixa aí nos comentários se tiver bastante comentários aí a galera pedindo eu trago mais análises aqui pro canal beleza? mas é isso então gente obrigado a todo mundo que torceu aí durante o torneio a todas as mensagens que eu recebi isso aí acaba motivando bastante então obrigado aí todo mundo que acompanhou beleza? bom, então é isso gente vamos encerrando por aqui e até a próxima e até a próxima